Edinaldo Pereira, vejam só como o céu está bem azulzinho Não é não, mestre? Deu até vontade de comer, não foi, mestre? Deu até vontade de comer, sim O senhor vai comer o que agora? Vou comer um pedaço do céu, mano Não, mestre, tá com a bolesta não, mestre Tá com a bolesta não, mestre Rapaz E ele virou um pedaço do céu?